Em Petrolina, no sertão de Pernambuco, a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI, vem realizando oficinas de artesanato para mães das pessoas com deficiência atendidas na unidade. A ideia é promover oportunidade de renda e de lazer para quem se dedica exclusivamente ao cuidado. A repórter do Brasil de Fato, Lucila Bezerra, traz os detalhes. Eu sou Maria das Neves, mãe, dona de casa, minha ocupação, qualquer mãe. Pode ser? Maria das Neves Vasconcelos é mãe de Mateus, um jovem de 24 anos com transtorno do espectro autista e paralisia cerebral. Ele depende de ajuda para quase tudo. O cuidado é tradicionalmente uma tarefa feminina. E com a pandemia, esse trabalho pesou ainda mais sobre as mulheres. Segundo dados de uma pesquisa da Organização de Mídia Gênero e Número, em parceria com a Sempre Viva Organização Feminista, em 2020, 50% das mulheres passaram a exercer a atividade do cuidado. Hoje temos que cuidar dele de tudo, em todos os sentidos. Dar banho, trocar de roupa, dar alimentação, medicação, tudo é feito por a gente. A família não tem vida própria, na verdade. Eu cuido dele, a irmã auxilia, o pai auxilia. E temos que ter uma pessoa ainda extra para auxiliar no dia a dia. E assim mesmo, não falta o que fazer. Sempre tem mais alguma coisa a fazer. Matheus estuda na Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI, em Petrolina, no sertão pernambucano. Além do atendimento multidisciplinar às pessoas com deficiência, a Unidade Petrolina tem realizado oficinas de biscuit e fuxico, para garantir um momento de socialização para os responsáveis, enquanto esperam as crianças saírem das aulas ou dos atendimentos. Em sua maioria, formada por mulheres e mães, a oficina possibilita a quem dedica todo o seu tempo ao cuidado, receber um pouco de cuidado também. A ideia surgiu justamente de ofertar às mães, às famílias, uma perspectiva. A oficina pode ser também uma geração de renda, mas são momentos também terapêuticos, digamos assim, ou então de uma convivência, melhor. Uma convivência entre elas mesmas, entre o grupo, entre as famílias que compartilham ou de desafios e dificuldades parecidas ou diferentes, porém com o mesmo público, o mesmo contexto que é a pessoa com deficiência. A oficina acontece duas vezes por semana na APAI Petrolina, e os responsáveis já vêm mostrando progresso. Com a mesma habilidade com que cuidam, utilizam biscuit para fazer pequenos arranjos de flores e folhas. Para Maria das Neves, é um momento de lazer. Como a gente não tem muito lazer, em função dos nossos filhos, essa oficina vem bem a calhar, porque é o momento em que a gente está juntas, mas não está tendo preocupação com a vida particular dos nossos filhos. E a gente está ali num momento de lazer. É um momento de terapia, de um trabalho manual, mas que serve de lazer para a gente. Porque ali a gente brinca, a gente ri, alguém conta uma piada, o outro fala uma coisa engraçada, a gente canta, ri.